Eu mostro que eu vou animar a animação para vocês, então, bode. Oi, Fred. Ei, Vony. Você viu o guarda noturno? Ele não está usando o uniforme dele de novo. Ah, você conhece ele? É, mas uma hora eu acho ele. É, mas é difícil com o caso da cabeça do Fred que ele está usando. Bem, como você pode ver, ele não está aqui, não é? Então, que tal você procurar ele em outro lugar? Guarda noturno, eu vou chutar essa sua bunda. Ah, filha da... Espera, você viu o guarda noturno? Claro, olha o guarda noturno ali, ó. Não, isso é só o Fred mesmo. Não, é ele mesmo. Ele está fazendo aquela coisa com a cabeça do Fred de novo, sabe? Isso bagunça os seus sensores faciais. Ah, merda! Se ele é mesmo o Fred, por que ele fica piscando essa porcaria dessa lanterna no meu olho? Claro, você está assustando ele. Assustando ele? Eu vou tirar seus olhos fora, cara. Foxy, fica calmo. Não, eu sou o único desse maldito lugar que consegue ver através dessa fantasia de Araki. Balmoboy, me ajuda aqui, cara. Eu não me importo quem ele é o Fred. Eu só quero colocar as minhas mãos nessa linda, suculenta e maravilhosa bateria. Cansei dessa ladainha. Mostra pra eles que você é o guarda noturno. Ei, pega leve. Ah, você quer saber? Cadê o Fred? Não pode ter dois Freds ao mesmo tempo, não é? Fred? Ih, bem. Agora nós somos dois Freds na mesma sala. Legal. Pony, meu Deus. Eu vou te dar um tapa na sua cara. Espera, o que está acontecendo aqui? Nós estamos procurando o guarda noturno. Ih, é o guarda noturno? Hum, eu tenho quase certeza que esse é o Fred. Ah, puta que pariu. Você é o Fred. Pra onde você está indo? Ou você é a sua merda? Posso ir? Eu ainda não entendi porque você está confuso. Pony, me escuta. Espera aí. Que horas são? E aí, gente? Oi, Mangle. Que horas são? Agora são 159. 159? Esse aqui é o guarda noturno. Guarda noturno? Guarda noturno? Guarda rios. Não, não, não. Eu sou o Fred, certo? Eu quero ser o meu Deus. Não, não, não. Vou deixar o seu final. e aí E aí